Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí na prova do Colégio Militar do ano de 2013, a ultimíssima questão, questão 20. Bem interessante, diga-se, por final, num acesso ao sexto ano, que nos faz questionar. Não, essa não, essa, apesar da complexidade, cabe para um aluno de sexto ano. É uma questão difícil, mas interessante, espero que vocês gostem. Vamos acompanhar a resolução aí. Já a Sanã vai às compras e visita quatro lojas com saco de dinheiro. Quem faz isso aí? Na primeira gasta 100 reais. Então, vamos lá. Na primeira loja vai gastar 100 reais. Na primeira meia hora. Então, em meia hora, vai gastar 100 reais. A metade do dinheiro que ficou no segundo, então, ele tem um valor X e vai gastar na segunda meia hora. E 100 reais na terceira meia hora. Então, a cada meia hora, ele gastou 100. Metade. Metade do quê? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Na primeira, 100 reais. Metade do dinheiro que ficou. Metade do restante. Deixa eu botar aqui restante para depois não confundir, porque essa questão aí você tem que tomar cuidado com a interpretação de texto, combinado? Repete em todas as quatro lojas que saem na quarta loja sem dinheiro. Quanto o dinheiro Jassanã ficou? Gente, essa questão, ela merece uma engenharia reversa, tá? Vamos ver o que aconteceu na quarta loja e vamos vir de trás para frente, porque Jassanã termina com um zerado, né? Então, olha. Ele gastou 100 reais, ó. Vindo de trás para frente, ó. E gastou, na meia hora anterior, metade do que tinha. Se ele tinha, se ele gastou 100 reais aqui e tinha gastado metade, ele tinha gastado outros 100 reais. Legal? E gastou 100 reais na primeira. Então, na quarta loja, ele gastou 300 reais. Vamos fazer a engenharia direta agora, ó. Tinha 300, gastou 100. Sobrou 200. Gastou a metade, ou seja, gastou 100. Depois gastou 100 de novo, ficou zerado. Então, ele tinha 300 reais quando entrou na quarta loja. Legal? Então, vamos ver o que aconteceu na terceira loja. Na terceira loja, o que ele fez? Na última meia hora, ele gastou 100 reais. Legal? Repara que ele chegou com 300 na outra loja. Então, ele estava com 400. Legal? Então, os 100 reais mais os 300 que ele tinha aqui, que ele chegou na última loja. Como ele gastou a metade do que tinha na meia hora anterior, ele gastou 400 e gastou 100 reais ali. Então, como é que ele chegou na terceira loja? 400 mais 400, 800, mais 100, 900. Dá para você conferir. Ó, chegou com 900 reais. Gastou 100, ficou com 800. Gastou a metade, gastou 400. E gastou 100. Legal? Então, ele chega com 300 na quarta loja. Viu como que dá para conferir bonitinho? Vamos até fazer o seguinte, vamos conferir em cada um dos passos aí, porque, como eu já falei para vocês, não é uma questão impossível, mas é uma questão de interpretação. Legal? O que aconteceu na segunda loja? Bem, se ele chegou na terceira loja com 900, gastou 100 na última meia hora. Então, ele estava com 1.000 aqui nesse momento. Como ele tinha gastado a metade, ele tinha gastado outros 1.000 aqui e gastou 100 na primeira hora. Então, olha só como é que ficou a conta. 1.000 mais 1.000, 2.000, mais 100, 2.100 reais. Ele chegou com 2.100 na segunda loja. Vamos conferir? Chegou com 2.100. Gastou 100. Ficou com 2.000, gastou 1.000, que era a metade, e gastou 100, chegando com 900 para poder chegar à terceira loja. Está bonitinho a conta. Legal? Show de bola? Então, já se não gastou, foi dinheiro, né? Hoje seria Pix. Então, o que aconteceu na primeira loja? Ele chegou na última loja com 2.100 reais. Na última meia hora, ele gastou 100. Então, ele estava com 2.200. Como ele tinha gastado a metade do que tinha na meia hora anterior, ele gastou os mesmos 2.200. Show de bola? E na primeira meia hora, gastou 100. Então, com quanto ele começou a brincadeira toda? 2.200 aqui, mais 2.200, 2.400, mais 100, 2.500 reais. Foi aí que ele começou a brincadeira. Se você está cansado disso tudo, opa, desculpa, olha a besteira, eu fiz um raciocínio enorme e ia errando. Aqui, 2.200, 2.200 dá 4.400, mais 100, 4.500. Me desculpem aí, né? Errar é o mano, mas não é para esse mano aqui. Você fica com a letra C de cachorro louco. Mas vamos conferir, tá? Está fazendo a conferência geral. Ele tem 4.500, gastou 100. Ó, tem 4.500, gastou 100. Então, ficou com 4.400, gastou a metade, 2.200 e gastou mais 100. Então, ele chegou, ele terminou essa brincadeira aqui com 2.100 para ir à segunda loja. Bonitinho, tá? E temos a resposta feita e conferida e, inclusive, com aquela deslisadinha aí, querendo errar porque eu tenho esse defeito de fabricação. Se você acompanha o canal, eu já falei sobre isso. Tenho um raciocínio complexo, bonitinho, vou fazendo e, no final, cometo alguns enganos. Então, espero que você não tenha o mesmo defeito de fabricação que eu e que você já faça tudo bonitinho, já faça tudo certinho. Mas, se não é o caso e você tem esse mesmo defeito de fabricação que eu tenho, você tem que ter estratégias de correção e perceber que algumas coisas não batem. Legal? Então, poxa, 2.200 dobrado não pode ser 2.500. Você tem que ficar atento em relação a essas falhas aí que acontecem. E, como eu já falei, errar é humano, mas não é para esse humano aqui, né? Chega de cometer erros. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para você deixar um like e compartilhar com os amigos. Se gosta de trabalhar com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. E, no mais, aquele gigante, aquele abraço. E aí